Olá Letícia, boa noite, boa noite a todos que estão curtindo aí o Jornal da Terceira Via TV. Olha aí, vocês devem estar exultante porque o seu Flamengo conseguiu mais uma vitória. Desta vez sobre o Bangu, até com relativa facilidade por 3 a 0. No começo, o time de Moça Bonita ainda impôs alguma resistência. Porém, perdeu um gol feito quando poderia sair à frente do marcador. Mas o Flamengo acabou prevalecendo, na melhor categoria dos seus jogadores. E terminou o jogo com um placar de 3 tentos a 0. Vitória insofismável, merecida. E agora, os jogadores estão pensando, o treinador também, pensando exclusivamente no clássico com o Vasco da Gama, que vai ser domingo, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 6h30 da tarde. Esse vai ser um jogão, com certeza. Já o Vasco, em São Januário, também deu uma alegria. De vez em quando tem que acontecer. A sua torcida vencendo o Madureira por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Iago Pikachu. O Vasco esteve melhor, pressionou mais. O Madureira um pouco recuado, mas também levando perigo nos contra-ataques. Vitória do Vasco, mais 3 pontos no campeonato. A gente faz questão de destacar aqui a façanha do Macaé Basquete, que vem fazendo uma campanha, lutando para chegar à classificação, aos play-offs do campeonato. Do campeonato do ANBB, Novo Basquete Brasil. E conseguiu ontem uma vitória espetacular, sobre o universo Vitória, lá na capital baiana, por 90 a 84. O time Macaense ainda joga uma partida fora, e as outras duas últimas serão aqui no Ginásio Juquim e Macaé do Tênis Clube. Parabéns ao pessoal do Macaé Basquete, que continua lutando, dirigentes, o treinador, os atletas. Sem dúvida alguma, uma belíssima campanha, sobrepondo a muitas lutas, a muitas dificuldades. Parabéns. E aqui no futebol de campos, a gente tem que lembrar que o americano confirmou para o dia 2, a apresentação do treinador, a apresentação de reforços, que já estão sendo contratados. Isso aí vai ser à tarde, lá no CT, doutor Eduardo Viana. O Goitacá, também na mesma data, vai apresentar o técnico Paulo Henrique, e também aos representantes da firma Trivela, que fez convênio com o clube, que vai trazer vários jogadores. O Goitacá vai fazer uma peneira, inclusive, de jogadores neste fim de semana. Vai ser lá no centro de treinamento da Marinha, no Rio de Janeiro. Jogadores que estejam em 100 contratos, podem se apresentarem. Eu soube que tem mais de 100 jogadores que já se inscreveram, inclusive, pela internet, que vão estar presentes para serem observados pela comissão técnica e também pela equipe Trivela. Quanto ao Campos Atlético Associação, há ainda problemas burocráticos na federação, na CBF, com relação ao CNPJ do Roxinho, que deve voltar este ano na Série C do Campeonato Estadual. Disputou, como todo mundo sabe, esses campeonatos da Série C, da Série B e da Série A, com o CNPJ do Carapê Bois, que, por sua vez, deve fazer a fusão com outro clube da região para disputar a Série B deste ano. Um detalhe que nós vamos dar na programação do Terceira Via TV durante toda a semana que vem. Um abraço, Letícia. Obrigado a todos. Felicidade para o seu Flamengo, domingo, lá em Brasília. Tchau!